Música Salve Duel Echers, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje aí é de Yu-Gi-Oh Pro, vamos a mais uma super decklist galera Deck bola da vez, é deck clássico do Yu-Gi-Oh GX Um deck aí de Nels, Nelspace, né galera? Já era muito tempo pedido aí, já tinha feito até uma versão aí no começo do canal Mas essa daqui tá bem melhor, tá bem mais top, cheia de combos E com a deliciosa, o delicioso suporte aqui dos Masked Heroes, dos novos Masked Heroes, né galera? Então sendo assim vamos logo adentrar inteira a decklist aqui com dois Nels Um Raybon Darknet, Raybon Dark Dragon, perdão Dois Elemental Heroes Prismas Dois Elemental Heroes Blazeman Três Elemental Heroes Shadow Mist Dois Summoner Monks Dois Elemental Heroes Bubblemans E uma daqui é a Nelspace Dark Panther Nelspace Grandmore Nelspace Hummingbird, né? Beija-flor do ar E o Nelspace Aqua Dolphin E vamos para as Magics aqui com dois E-Emergence Calls Um A Hero's Lives Um High Geek Dois Polymerization Dois Reinforcement of the Army Dois Miracle Contact Dois Miracle Fusions Dois Converte Contatos Um Masked Change Três Masked Changes, né? Que é Masked Charge, aqui é três Masked Changes, tá? Nome parecido aí para confundir, né? Uma Super Polymerization Um Formed Change E dois Masked Changes Second Tá tranquilo, galera? Não tem muitos Traps, tá? É um deck bem focado aí para o ataque E vamos aqui para o extra com um Raybon Nels E sim, vamos invocá-lo Temos um Elemental Hero Core Um Elemental Hero Marine Nels Um Elemental Hero Kamikaze Dois The Shines Um Masked Hero Acid Um Zero e Muxará, né? Um Masked Hero Koga Um Elemental Hero Air Nels Um Grand Nels, né? Que é aqui o Com tupeira Aqui temos o Masked Hero Darklaw Um dos mais fodas novos Masked Heroes aí Temos um No.101 E um Daigusto Emerald Então é comigo, galera? Aqui são cartas que vão alternar com a formação do deck, tá? Você já está acostumado a isso Então vamos logo a inteira As principais jogadas do baralho Partida Nº1 aqui, galera Contra O deck aí Aqua, tá? Já começamos com um dos principais combos do deck Que é usar o Summoner Monkey Para dar especial no Elemental Hero Shadow Mist E a partir daí mandar uma Masked Uma Masked Uma Change Kick Play Masked para o Para a mão, tá? E fazendo um combinho aqui Masked Change traz o Darklaw Muito fácil aqui E o deck dele focado em dar ataque direto, tá? Ao invés de ter o nosso Hygake Mas na área que não possamos Cozir Aqui, galera Bastante atenção Utilizamos o efeito do Shadow Mist também Porque quando ele vai para o Grave A gente pode adicionar um Hero Para a nossa mão Mas é o seguinte Só pode ativar um dos dois Ou você ativa o efeito do Special Summon Para mandar a Change para a mão Ou você usa o efeito de Mano Ele procura e vai mandar um Hero para a mão Não pode ser os dois no mesmo turno, tá, galera? A maioria desses novos Heroes são assim Aqui é a Blazeman Bubble Man Mandamos o Bubble Man aqui para o campo Para que o Zero ganhasse mais 500 Deixas de ataque e destruir o monstro dele, tá? Não podemos trazer XYZ Porque pelo efeito do Blazeman Você não pode invocar mais muito A não ser fusões de Hero Tá tranquilo? Mas o boss especialmente Mandamos ele o Prisma Infelizmente ele tem um Ami-Haw aqui Foda Mas já temos o Hero Lives, tá? Aqui vai trazer o Shadow Mist, perdão Mandar a Mask para a mão Como sempre Infelizmente ele nega o nosso ataque E escapa dessa rodada O deck deve focar também bastante defesa Para ativar os seus monstros de level baixo Para ataque direto, né? E aqui Precisar nos conter Temos ainda a Super Polymerization Traz o The Shining Ativar mais uma vez o Mist E manda o Prisma para a mão Muito fácil aqui esse combo Aqui podemos finalmente trazer o O Rainbow Nell's O Rainbow Nell's É muito fácil de trazer porque você pode tanto contar com o Rainbow Dark Dragon na mão E ativar o Prisma como também qualquer outra carta Como o Blazeman, enfim Porque pega o nosso oponente O nome do monstro desejado E aí dá para trazer tranquilamente o Rainbow Nell's É muito fácil de invocar com esse deck Infelizmente ele ainda tem a Message of Peace E vamos limpar o campo agora Ativando o seu efeito Ele tem 3 efeitos, galera Você pode fazer o seguinte Vamos mandar o monstro que você controla ali Do campo para o deck Para o Grave Sacrifica ele Não é nem Sacrifica, é Manda Do campo para o Grave E você retorna todos os monstros que ele controla do campo para o deck dele Isso é muito bom também se ele controlar monstros do extra Então você ativa esse efeito Se você quiser também pode mandar uma Magic que você controle o trap para o Grave E retornar todas as traps do oponente para o deck Foi o que eu acabei de fazer E também tem o terceiro efeito Porque você pode mandar uma carta do topo do seu deck para o Graveyard E embaralhar todas as cartas que o oponente tem no cemitério para o baralho dele Então isso aí é para ele prever muito isso Tanto pega do campo como da zona de spell e trap Como também do Grave Caso ele combine com o cemitério Então é um monstro muito foda para a gente estar usando esse efeito Pena que é só um index por turno Mas já ajuda bastante E aqui liquidamos a fatura tranquilamente Vitória Estrondosa aí Utilizando o Raybon Nelson Tranquilo galera? Vamos para o próximo Partida agora aí contra os Light Wars Mais uma vez utilizando o Summoner Monk Para dar special no Shadow Mist E mandar a Mask para a mão Tranquilo galera? E aqui vamos quebrar as pernas de LS O deck é muito foda contra decks que utilizam o Grave Porque você pode usar o Dark Law E banir tudo que o oponente mandar para o Grave Foi o que eu acabei de fazer com o LS dele Quebrei as pernas dele Muito fácil Vitória aqui Nem pode se contar com um duelo inteiro né Mas está aí Só mostrando que o combo que pode quebrar as pernas de qualquer Não só de LS Mas qualquer deck que vise utilizar o Grave para rodar Então fiquem atentos aí quanto a isso Vitória super tranquila Vamos ao próximo Partida agora contra a Amazones aqui né Não dá para ver bem qual deck é esse Deck bem defesa também Defesa com Burn né Aí já temos o Prisma Mandamos o Nels para a mão Polymerization E é muito fácil se mandar com o efeito do Blazeman Quando ele é normal soma de uma especial soma Você pode mandar uma Polymerization do deck para a mão Então Muito fácil de trazer o Rimon Nels Mais uma vez trouxemos para o campo E aí Mais uma Darth Law Muito bom aí É uma defesa dele e pode salvar por enquanto Mas Infelizmente quebra minhas pernas com essa arma toda escrota Tá Muito foda o cara cair nessa em plena banlist de Oktober 2014 Mas Pode acontecer né galera Fusão Contato Devolver Miracul Contato galera É o seguinte Você pode Retornar para o seu deck Monstros do Grave Como também na sua mão Ou no campo Que estejam estados em uma fusão De Nels Tá Uma fusão Nels Que seria Naturalmente a fusão Contato Retornar isso para o deck Então você retorna para o deck E dá isso Especial soma na Fusão desejada Por exemplo Que for o Nels e o E o Topera Traz o Grand Nels Tem por seguinte efeito Se uma vez por turno Você pode selecionar o monstro Do Loco na carta Que eu vou no controle O monstro tá E Retornar ele para o deck Isso é muito bom também É parecido com O efeito do Topera Só que o Topera Retorna o monstro O próprio Topera E o monstro que ele atacou Aqui não Aqui na Helena Battle Fez ainda Você pode selecionar o monstro E retornar ele para O baralho do dono Tá E aí arrochar o dono no ataque Vitória super tranquila aqui Utilizamos o efeito do Rebo Nels Tiramos nossa Mexe aqui Para retornar todas as Que ele controlava Para o deck E aí não ter perigo Para um OTK Massacrante Vamos para a próxima partida Vitória super simples Partida agora Galera Contra Shadow Aí Tá Blasmear mais uma vez Manda a Polymerization E aí utiliza o Curibanguit Ativar os efeitos do Shadow No combo No combo Emergence Call Manda o Nels O Emergence galera É muito bom Porque não tem restrição de level Então com o Emergence Call Você pode mandar o Nels diretamente para a mão Já temos a Polymerization Pelo Blazeman Tá aí Rebo Nels Vamos prosseguir aqui com o Massacre Né Prisma Manda Nels mais uma vez Daigustra Emerald Utilizamos o seu segundo efeito Para dar espécie no Nels E aí OTK Só aqui 4x26 7800 8800 Conta super simples aí Vitória Massacrante Contra Shadow Tá tranquilo galera Então é um combo também Que pode ser utilizado Com o Nels Que é o Daigusto Por isso que o deck Tem bastante rank 4 Dá para fazer XYZ Tranquilamente Tá tranquilo galera Vamos para a próxima partida Partida agora Contra Arpis Né Eu já passo a vez aí Eu no caso né Começando aqui com a mão Super escrota Mas ainda dava para se virar Aqui um lombo Bem bonito aí De 3700 Mais 800 agora Para terminar de fuder A porra toda Mas enfim Heroes Lives Com o LP Já dá para usar Heroes Lives Para não perder tanto Tá Shadow Mist Mask Change Dark Law High Gake Remove o monstro dele Ataca direto E se embora Isso aí eu destruí a Steric Sing Que deveria mandar 3 Arpis Para a mão dele Quando fosse destruído Só que o seguinte Ela foi para o Grave Ela foi removida E não para o Grave Então não pôde resolver O seu efeito Por não ativar a condição necessária Por causa do nosso Dark Law Mais uma vez Ele quebrando decks Que precisam ir do Grave Para combar Então é essencial Galera Que vocês visem logo Esse combo É um combo super rápido O deck O deck por si É todo rápido Dependendo da jogada Que você for escolher Então Visem logo Utilizar essa Caso o oponente Utilize monstros Que visem o Grave Tá tranquilo galera Então vamos aqui A próxima partida Contra Grave Keepers Embora que já saímos Com uma mão legal Da espécie Ou no Shadow Mist Manda a Mask Para a mão Já traz o Dark Law Que é um efeito de flip Não tem nada a ver Com o Grave Mas já vai removida Mais uma vez Um deck aqui Que visa Grave Que é o Grave Keeper Então vamos logo Eliminar As arestas Grave on Delos Mais uma vez Vamos tirar o Sam O Andermon Que devolve todos E mais uma vez OTK O Rainbow Nels Galera É muito bom Para OTK Porque se o oponente Só controlar monjos Ou só controlar traps Você vai esvaziar O campo dele Da jogada que você escolher Do efeito Que você escolher Além de contar Com um ataque Massacrante De 4.500 pontos Então galera É uma jogada Muito boa Caso você queira matar E deixa o deck Nels Muito mais forte Galera Pensando Nossa é carta Nug Não sei o que Carta desenho Não serve Serve sim Porque tem efeitos Fodásticos Essenciais Para uma vitória Super rápida Então fica aí Mais uma dica Tranquilo galera Vamos ao próximo vídeo Último replay Aqui mais uma vez Contra Light Sword Pena que não saímos Aqui ainda Com o Nosso precioso Rainbow Dark Dragon Para trazer o Rainbow Nels E nem com o Shadow Mist Para mandar a Mask E arrochar no Grave dele O que já deixou encher o Grave Então essa partida Aqui vai ter bastante graça Teve graça Até demais Tá aí galera Infelizmente perdemos Isso aqui Super rápido Para mostrar a vocês Uma das fraquezas Do deck Porque ele não é perfeito E é justamente A ausência De traps Porque o deck Para visar muito rápido Esse deck Eu foquei muito No ataque Então esqueci um pouco A defesa dele Porque o ataque É massacrante E vocês já viram O que ele pode fazer Porém as traps Iriam atrapalhar Esse combo do ataque Vocês podem muito bem Tirar algumas magics E tals Que não sejam muito boas Para colocar algumas traps De defesa Fica a critério de vocês Mas eu preferi Essa versão Porque Apesar de não ter nenhuma trap Ele possui ainda Algumas defesas Como a Super Polymerization E as Kick Spell Cards Que no caso aqui Não veio nenhuma O que ferrou Bastante a gente Mas enfim É o que pode acontecer Caso vocês saiam Com uma mão assim Meia Horrívelzinha Então É É só para dar esse alerta A vocês Dessa última partida Tá tranquilo galera Bom galera É isso As principais jogadas De decks São essas É um deck Muito focado Em ataque Em controle do ataque E um deck Bastante rápido Se você sair Com algumas cartas Pontuais Tá tranquilo galera Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Vem avaliem Positivamente Para dar uma ajuda Se gostaram muito mesmo Adiciona os favoritos Que vai me ajudar imensamente E se é novato Junte-se aí a família E se inscreve no canal Cara Eu vou ficando por aqui Nos vemos no nosso próximo vídeo Abraço a todos E fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí